Música Muito tem se falado em biodiesel como uma das melhores alternativas para a redução das emissões de gases do efeito estufa no planeta. Mas afinal, como acontece esse processo? Usando um reator de vidro, pesquisadores da Embrapa Agroenergia conseguem mostrar passo a passo como ocorre a reação que transforma óleo de pinhão manso e álcool etílico em biodiesel. Música Esse reator aqui todo em vidro, ele foi concebido com a intenção de pesquisa, mas também de mostrar todas as fases da produção do biocombustível. Nós tentamos sintetizar em um só reator todas as etapas. Obviamente, não é a intenção que o processo seja realizado em todos em um vaso de reação só. Ele vai ser realizado em vários locais, mas nós precisávamos sintetizar isso em um reator só para que as pessoas pudessem entender, que a gente pudesse levar esse reator para feiras e sintetizar todas as etapas em um reator só. Esse reator foi trazido, importado, de acordo com encomendas das nossas necessidades para fazer a síntese do biocombustível, do biodiesel. Nesse reator, o óleo é adicionado, esse reator é ligado a dois banhos marias. Um que aquece o vaso de reação, o óleo é adicionado a esse vaso de reação, então sofre aquecimento. E nesse vaso de reação, a gente adiciona, então, uma mistura catalítica, que é uma mistura do álcool com um catalisador, que no caso a gente usa o hidróxido de potássio. Essa mistura, então, passa por uma agitação. Em torno de 20 mil minutos, a reação já se completa. Esse reator também é instrumentado com medidores de pH e temperatura, que a gente observa, então, essas variáveis. E ao final da reação, a gente abre o vaso de reação e deixa ele cair nesse funil de separação, que ele funciona como um decantador. No final, então, a glicerina, que é mais densa, mais pesada, gerada como resíduo do processo, vai para o final do decantador e o biodiesel fica na parte superior. Nós tiramos, então, a glicerina, abrimos a torneirinha desse decantador, tiramos até a separação de fase, que ela é bem nítida, e o biodiesel, então, ele é retornado ao reator para os processos de lavagem. Isso, na indústria, ele iria para um outro reator. Aqui, a gente volta para o mesmo reator e lá a gente adiciona água acidificada. A intenção dessa água acidificada é neutralizar o pH que estava muito alcalino, porque o catalisador deixa o pH muito alcalino. Então, a gente adiciona essa água acidificada, agita mais um pouco e volta, então, abre novamente a torneirinha lá do reator do vaso de reação e vai para o decantador. Então, temos a primeira água de lavagem se separando, indo para a parte inferior. Voltamos mais uma vez, repetimos esse processo e uma terceira vez apenas com água. A intenção dessa água é tirar todos os sais formados da reação do ácido com a base. Junto com essa água, também sai uma parte do etanol, que a gente está utilizando como álcool na reação, um etanol não reagido. Como a última etapa, então, de purificação desse biodiesel, a gente aumenta a temperatura do banho para 80 graus e o etanol evapora sobre vácuo, ligamos a bomba de vácuo também, e sobre vácuo ele evapora, encontra, então, o condensador gelado, então, outro banho faz com que a água esteja passando gelada dentro da serpentina, e é condensado, e esse etanol é recuperado no vaso ao lado. Então, esse etanol não reagido é recuperado, e o biodiesel fica só com traços de álcool, como é exigido pela regulamentação da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Legenda Adriana Zanotto